É isso galera, estamos passando para a Argentina, agora sim, se Deus permitir, estaremos adentrando mais nesse país, vamos passar a fronteira, a famosa aduana, e aí já estamos com nossos documentos, nós vamos gravar um vídeo falando exatamente tudo que você precisa para passar para a viagem de carro do Brasil para a Argentina, e vamos ver aqui como vai passar o tratamento deles com o nosso Mini Motorhome, nós já passamos a fronteira, se você acompanha o canal aqui mais tempo você vai ver, mas agora estamos quase lá, mais alguns minutinhos, hoje é sábado e provavelmente vai ter fila, então vamos ver sobre isso. E já estamos em sala argentina agora, oficialmente, passamos a ponte, que já é considerada argentina, nossa internetzinha já para de funcionar, normal de vivo, operadora já para de funcionar, A gente tem que fazer uma assinatura para cá, ou ativar o plano América ali, que é mais caro. É, tem que ver como fazer. Mas nós temos Starlink, então, o problema é energia, que consome bastante. Jesus amado. Mas, também, vamos analisar se a gente vai manter ela, porque, muita plata, muita plata, o serviço da mensalidade do plano móvel. Mas, por enquanto, está aí, estamos analisando, né? Primeiro mês está nos 300 pilenas, né? Depois está nos 400 e 500, então. Talvez já cheguei a quase 600. Aqui já tem umas coisinhas da Argentina. Na verdade, aqui é aquele Doutry Free, ó, aquele shopping, na verdade. É um shopping que tem... É para ter zero impostos, né? Só que aí, aqui não vale tanto a pena nessa região, lá no Chile é muito melhor. Olha só, galera, agora são 3 horas e 13 da tarde. E não temos muitos filhos, não. Vamos ver se é reto aqui ou se é... Ah, acho que aqui é a hora do táxi, né? Viajamos de Palha 1.0 até a Patagônia, Argentina, e chegamos até Cuerto Monte, no Chile. Foi uma viagem curta, mas nos proporcionou conhecer lugares tão incríveis como vocês estão vendo na tela. Podemos conhecer o vulcão, conhecemos esse rio com essa cor azulada, e também em diversas paisagens por Bariloche. No Chile, podemos conhecer o Oceano Pacífico e conhecemos também a Cárcel de Austrália. Se você quer acompanhar a nossa história agora de motorhome, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Um carro normal aqui. É um carro normal. Na verdade, é só uns guichês. Aqui que é, olha lá, firma lá, aquele carro indo sozinho, lá é somente pra táxi ou carro de turismo. Então, se você quiser vir numa época turística... Se você quer vir numa época turística pra cá, sei lá, Natal, Páscoa, essas datas mais comemorativas, vai ter mais pessoas aqui. E aí, se você quiser estar no Flávio do Sul, quer dar um pulo aqui no Marcos das Fronteiras, quer conhecer um pouco, comprar alguns vinhos, né? Vai ser um pouco mais, afinal de contas, você tá aqui, né? Então, vai lá na Argentina. É bom você deixar seu carro estacionado lá na sua pousada, onde você ficar. E você pega um carro de turismo, um táxi, um Uber, ou até mesmo uma van. Porque aí você não vai ficar preso nas filas. Porque aqui, gente, tem fila que fica até duas horas de espera. Então, assim, pô, você tá de férias, você não vai perder tempo numa fila, né? E normalmente dá muita fila no final do dia, né? A gente viu, né? É, final do dia. Então, de manhã pra entrar, também essa questão, né? Que é muitas pessoas querendo voltar. Muita gente trabalha, né? Aqui no Foz. Então, no Paraguai também é desse jeito. Inclusive, na mecânica que a gente passou, tinha um paraguaio que trabalhava ali na... Em Foz do Bolsonaro, mecânica. Todo dia ele voltava pro Paraguai. Aqui, não é só passar a ponte ali, né? Tá muito longe, não. E agora, vamos ver o que eles vão pedir pra gente. Já temos aqui os nossos documentos. O que que precisa ter, gente? Que é obrigatório. Documento do carro. De preferência no seu nome. Se não for no seu nome, tem que ter uma procuração. RG. E? CNH? E a... é. Carteira de motorista. Só que a... A carta verde também precisa. Só que algo importante é que a carteira de motorista, só ela não vale, né? Precisa ter o RG ou o passaporte. Então, você tem que trazer o seu carteiro de motorista, mas também o seu RG ou o seu passaporte. É, na verdade, aqui a galera nem pede carteira de motorista, tá? É mais assim, se dá mais à frente, numa Blitz, se alguém quiser falar, quando tu tem direito pra dirigir, aí tu vai mostrar a tua CNH. Que ela vale aqui todo o Mercosul, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. Se for pro Chile já é outras regras, mas nós fomos pro Chile e entramos com a nossa CNH e não tivemos problema. É, eles também aceitaram. Pelo menos a nossa viagem curta, né? Foi um... acho que foi dois dias o Chile. Mas aqui, galera, é bom você deixar já na palma da mão, porque aqui vai... Tem duas etapas. Você entrega o documento, ele cadastra lá, te libera, você chega lá na frente e ele faz a revista. Então, você pode ser sorteado. Ele vai querer revirar tudo que tu tem, ou você vai olhar, não sei o que, e vai mandar tu e seguir, tá? Então, a gente tem aqui o nosso seguro carta verde, tá? Você contrata aí em qualquer seguradora do Brasil. Tem que ser no Brasil a contratação. A gente pegou aqui pra 10 dias e depois a gente vai renovar com mais tempo. Mas 10 dias a gente gastou 130 reais, tá bom? Aí, beleza, eu tenho meu passaporte, porque se eu quiser carimbar eu posso. Mas não precisa do passaporte. O Mercosul não precisa. Somente com o seu RG, mas ele tem que estar na validade de até 10 anos, tá bom? Ele tem que ter uma vigência de até 10 anos. Não adianta você chegar aqui convencido. Aí eles vão te... pode ser que eles te proibam de entrar. Final do ano a gente teve quase um pequeno problema aí com o passaporte. Aí, ó, meu passaporte, já fui pro Chile, pra Bolívia. O cara é direjado, né? Só que não, né? Mas eu já tentei entrar com o meu RG, né? Coisadinho, vencido. E eles deram uma faladinha, né? Final do ano. É, tipo... Cara, a gente já sabia que tava vencido, né? Que não poderia, mas a gente, tipo assim, cara, era final do ano. Não ia ter como fazer o RG, não ia ter como renovar. Qual que foi a nossa solução? A gente trouxe carteira de trabalho, a gente trouxe a carteira de médica dela. Ela trouxe... O que mais, cara? Trouxe até certidão de casamento. Certidão de casamento, é. Pra garantir, tipo, que era eu mesma. Tipo assim, pra não ter nenhuma falsificação ideológica, entendeu? Pra provar pra eles que era realmente a Thalia. Mas, cara, aí eles falaram que, ah, vamos fazer um cadastro aqui de trabalho. Ele até pegou a tua carteira de trabalho, né? Mas aí ele conversou, explicou, a próxima vez vem com ela no normal e mandou a gente seguir. Mas foi a nossa experiência, não quer dizer que isso vai servir pra ti. Então fica esperto, né? Às vezes... É muito simples, leva... Traz seu passaporte ou teu RG atualizado. Documento do carro, tá? Meu documento do carro tá aqui já, separadinho. E carta verde, tá? Não tem erro. Carta verde é aquela coisa também. Às vezes eles não pedem, mas se eles pedirem e você não tiver, você não entra. Então é melhor ter. É, a doana aqui, talvez eles nem peçam pra ver a carta verde. Mas, quando você logo entra, tem impostos policiais. E aí eles vão perguntar. Inclusive, quando eu fui a última vez, eles fizeram até bafômetro. Entendeu? Cara, nunca fiz bafômetro no Brasil. E aqui? Aí, primeira vez que eu tenho na Argentina, fizeram bafômetro. E além disso, eles pediram pra fazer bafômetro? Pediram se a gente tinha os cambões, né? Eles foram lá... Mais pra frente, né? É, foi na nossa volta já, né? Voltando pro Brasil. Mas pediram. Mas isso é lá na Rota 14, né? Mas pediram. Mas pediram. Então, assim, se você vai entrar, melhor a gente já entra com tudo. Porque depois, pra você falar pra eles que não tem, que tá nanã, é mais, né? Aquela coisa. Outra coisa, galera. Que é muito importante. Se você for entrar com o seu gato, com o seu cachorro. O que você precisa? Você precisa de CVI. É um documento que você precisa ter o atestado de saúde de um veterinário. E aí, você faz esse processo. E aí, você faz esse processo. Alguns lugares de fronteira, você precisa carimbar pelo Ministério da Agricultura. Nós fizemos isso aqui em Foz. São duas coisas separadas. Uma coisa é o CVI, né? E outra coisa é o atestado de saúde. Então, primeiro, a gente tem que fazer o CVI. E aí, depois, vai gerar o atestado de saúde, no qual você vai levar também no veterinário. E ele vai fazer o preenchimento lá. Então, se você não souber fazer o CVI, você pode entrar em contato. Que a gente consegue fazer. Eu consigo fazer o CVI aqui. Gero certinho pra vocês. Depois, vocês só levam a folhinha impressa. O veterinário só vai preencher o atestado de saúde. Aí, na sua região. E tudo certo pra você entrar daí. Cadê o seu RG? Procura aí, porque eu não tô achando. O meu RG tá na minha bolsa. Olha aí, ó. Outra coisa legal aqui da Argentina. É que tem vários carros diferentes, né? Lá pra Argentina e tal. E a maioria dos carros é diesel. Então, assim, você vai ver Corsa diesel. Vai ver Fiorina diesel. Eu conversei hoje com o argentino. E o Corsa dele é diesel, cara. É muito mais econômico. E a gente, no Brasil, é só gasolina, né? Porque será por alguns interesses econômicos aí. Mas, enfim. Isso aí a gente... É, exatamente isso. Eu também não sabia, mas descobri recentemente e estou compartilhando. Estamos aí, ó. Filhinha, né? Aquele trâmite normal. Às vezes mais rápido, às vezes demorado. Mas estamos aqui. Vamos mostrar aqui como que eles vão falar conosco. Pera aí. Então, galera. Vamos passar a fronzeira. E agora nós colocamos o nosso microfone aqui. Vou deixar o celular gravando aqui, ó. O nosso suporte. Porque quando eu conversar com o atendente, eu vou falar na minha voz normal. Eu consigo captar bem certinho aqui a informação e vocês têm aqui a nossa experiência na fronteira, beleza? E também não vou ficar gravando aqui, mostrando a câmera na cara deles, porque eles vão gostar, né? Então, eu vou deixar filmando aqui. E a minha impressão é que quando tem uma câmera filmando, parece que eles tratam um pouco diferente, tá bom? Então, percebeu isso? Sim. E também nas blitz também, né? Nas blitz também, né? A gente já sentiu que quando eles veem que tem ou uma GoPro ou algo gravando, eles não te pedem muita coisa e tal. Ah, olá, tudo bem? Então, e vai embora. Pelo menos, sempre foram receptivos e generosos, né? Sim. Olá, boa tarde. Pode abrir a porta que é cortada, por favor? Sim. Aqui é um motorcadro. Aí... Pode abrir ou não? Sim, dá pra abrir, mas tem uma madeira na frente. Ah, vou entrar aqui. Pronto. Fechou. Obrigado. Mais cargado? Sim. Para onde vai, chicos? Queremos conhecer mais a Argentina. Mais lá do Porto Iguaçu. Sim, Porto Iguaçu, Porto Liberdade, depois vamos conhecendo. Adelante, bom dia aqui. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, tchau. Tchau. Tá livre aí? Tá, pode ir. Olha, ele tá um fuçando, ó, gente. O grande esporte da Mana é um aerosporte. Enorme? Ele é argentino e ele veio comprar aqui no Brasil? Não sei lá. Eu queria aprender o espanhol. Sabe que dá pra fazer curso? Olá. Olá. Vamos para o Porto Iguaçu, depois para o Porto Liberdade, conhecer mais a Argentina. Sim. É quem quer o carro? É meu. Valeu, amigo. Valeu. Eu acho que quem quer o carro. Você tá aí, né, gente? É um trabalhão, acho que não queria trabalhar. Ah, com muita tranquilidade, de quem quer o carro, vamos para onde, tem carta verde, tem. Ah, eles estão bem de boas, assim, né? Ah, eles são, tranquilo. Olha, um policial ali, ó. Policizinho, né? Desculpa, a roupa do exército, a roupa do exército, né? Ah, pra mim sempre parece que é um exército. Devagar, porque os caras são... E aí, aquela coisa, né, galerinha? Às vezes eles pedem todos os documentos, às vezes eles pedem só do jeito que ele pediu, às vezes eles pedem pra ver, então... É, por exemplo... Depende, né? Não sei se o fato da câmera influencia ou não, tá? É uma especulação minha. Não testamos sem ela também, né? É, na outra a gente testou, né? Não, eu tava com a GoPro. Tava com a GoPro? Mas lá eles olharam mais, né? A gente passou a outra fronteira, foi em São Borja. São Borja pra São Tomé. Mas do Brasil pra Argentina não olharam nada. Do Brasil pra Argentina eles também não mostraram nada. Não olharam nada, né? É, do Brasil, na verdade, ninguém ali fora. Mas nem lá em São Tomé eu tô falando. Ah, em São Tomé eles olharam, assim... Abriram o Porta Mala. Ah, eles abriram o Porta Mala também. Que desceu do carro, abriu o Porta Mala. E aí o pari tava cheio de coisas, né? Que a gente levou fogareiro, levou um monte de tralha lá. E aí ele colocou a mão assim e viu que tava tudo cheio de coisa. Daí ele falou, o que que é essas coisas? Eu falei, ah, cozinha. Ah, tranquilo. E aí... Agora é da Argentina pro Chile. Aí eles pediram pra abrir tudo em cima da mesa, colocaram a mão dentro das roupas, olharam tudo. Aí eles olharam tudo, né? Aí não passa fruta, não passa carne, não passa nada assim. Claro. É, e isso é realmente uma realidade. Quando você... Tem morango, tem um caminho ali da Argentina. Eles vêm de sereis de morango. Nossa. No verão, no verão tinha bastante. Tomara que tenha. Não sei se fosse que é o inverno. Mas agora também, pessoal, a gente vai parar o nosso vídeo porque precisamos usar o nosso GPS. Então voltamos em breve. Né? É só ir reto aqui. É só ir reto? Sim, sim. Eu já vi em Portugal só uma vez pra... Ah, já sabe quando. Porque aqui basicamente eu vou pegar a Ruta, a La Ruta, a Ruta 12 e aqui, ó. E vai. Só vou parar no posto aqui pra calibrar o pneu, que eu não fiz isso no Brasil. E aí...